O Ivo Brehm está pedindo para perguntar sobre a posição diplomática do Brasil com a guerra na Ucrânia. Olha, é vergonhoso que o Brasil esteja se posicionando em que pese algumas votações que foram fundamentais que a diplomacia brasileira se colocasse como deveria se colocar, mas a posição do Bolsonaro é uma posição claramente pró-Putin, pró-Rússia, em prejuízo de tudo que tem a ver com a defesa da autodeterminação dos povos, que é um princípio da posição política histórica consagrada do Brasil em política externa. Então, o governo Bolsonaro se identifica com o Putin, se identifica com os autocratas, se identifica com uma visão de destruição da democracia. E se o Putin não quer um país democrático como vizinho, próximo do Ocidente, o Brasil, o Bolsonaro gostaria de ser vizinho do Putin. Essa é a verdade. Acho que foi um sofrimento para ele ficar naquela mesa tão distante, porque ele defende esses, digamos, mais do que impulsos, autocráticos, essas formas violentas, em prejuízo da vida das pessoas, em prejuízo da soberania, em prejuízo da economia global, em prejuízo de tudo que está em jogo hoje no Brasil. Obviamente que você tem que olhar para o conjunto da obra, vendo a história de tudo que tem a ver também com erros praticados pelo Ocidente. Mas nada absolutamente justifica o que o Putin está fazendo em relação à Ucrânia, assim como não se justifica o que foi feito em relação a país da Ásia, a país da África e tantos outros. Um problema não justifica o outro. Exato. Exato.